Olá, seja bem-vindo ao Digital Sommelier Harmonizador. O Digital Sommelier é uma inteligência artificial desenvolvida pela Enwine, que vai ajudar você, amante do vinho, a partir de agora não errar mais na escolha do vinho que você gosta, bem como harmonizar corretamente um prato com o vinho. Aqui existem centenas de pratos já pré-programados que irão oferecer a você o vinho ideal. Muitas vezes aparecerá mais de um tipo de vinho, então o harmonizador poderá te indicar um tinto, um branco, um espumante ou às vezes mais de um, conforme o prato selecionado. A segunda forma é através do construtor de pratos. Ali você poderá escolher uma comida, um tipo de preparo, um molho e até mesmo um ingrediente adicional, que ao final o harmonizador irá dizer a você quais vinhos mais harmonizam com o prato que você construiu. E a terceira forma é através dos vídeos do Enwine Dinner. Nós deixamos ali selecionado todas as harmonizações que nós já fizemos, bem como as que iremos fazer também, continuarão entrando aqui, de modo que você pode pesquisar por vinho ou por prato e encontrar uma harmonização que já aconteceu e verificar como foi que ela se deu. Você ainda terá a oportunidade de criar um evento. Então se você vai promover um jantar, fazer uma festa ou um evento qualquer, coloque ali o número de pessoas, coloque o seu budget, que o Digital Sommelier Harmonizador calculará para você a quantidade exata de garrafas de vinho que você precisa comprar para o seu jantar, festa ou evento. Curta, brinque, harmonize, experimente o melhor da vida com o Digital Sommelier Harmonizador. Enwine, a sua melhor experiência no mundo do vinho.